Vamos lá para o show aqui quem fala, vindo e sigo junto, estamos fazendo 397 férias 1 Vamos em inglês, né? Aqui, aqui, aqui Não compa nada, não compa nada, eu esqueci que era compa Vamos jogar logo Help, vocês estão pedindo ajuda com essa pizzaria? 12h até 6h da manhã É a noite, quem se mexe é o Boni, é Chico e Fox Vamos ver isso aqui Gosto de luz mesmo, vamos ver Tô vendo aqui, posso forçar aqui Trante eu tampar com esse vídeo... Acho que vai dar neljas invece Nove milha. Tá, tá chegando com Jesus. É a coisa que esta chegando em Jesus. Eu acho que ele é um dia. Eu coloquei em baixa, né? Mas está aqui, olha, se fala aqui em inglês. Não sei o que é. Eu acho que alguém está indo. Não, não tem nada. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Aqui é a professora. Eu vou ver o ciclo. Vou ver o ciclo aqui. Vou ver o ciclo também. Vai ver o ciclo aqui, né? Vou ver o ciclo aqui, né? Vou ver o ciclo aqui. Vamos mandar amanhã. Vamos amanhã. Eu quero minha câmera. É uma loucita. É uma loucita. É uma loucita. É uma loucita que dá um susto. Não é leve. É uma loucita de educação. É uma loucita. É uma loucita. ... ... ... ... ... ... O que é a gente que vê que é a O que é isso? o que ele vai servir? é ae o leque for bono o ele aqui o que ele está aqui o meu aqui não sei não é alí? E aí tá perto Ah, aqui tem Nossa, não me gosto de sentir Olha, não me gosto de sentir Você coloca o incêndio Fica aqui, foto estou Vamos lá, foto Cuidado de escola E logo Deixa eu botar Têm uma Потé E aí, deixa eu botar Vou botar Deixa eu botar Vê, deixa eu botar aqui E olha não vou A gente vai botar Aqui um pó Vamos lá. Olha. Olha. Olha aqui. A Chica. A Chica está ali. Olhando para a câmera. Oh, Chica. Faqueado. Olha aqui. 4 da manhã. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vai ter tudo na minha câmera é só ficar aqui olha mexendo no liceiro onde é que fica? fica até aqui acho que aqui é um bagulho mais alto vai ter tudo na hora não sei onde está vai ter o bonho é o que é que é que é que é que é que é Ah, não... Deve ter o bug. Não, tá aqui, gente. Essa coisa é fácil. Tá mexendo, deixa eu ver aqui. Deixa eu levantar a distância. Deixa eu mexer. Estou vendo vocês amanhã, hein? Não, fecha aqui. Deixa eu ficar aqui agora. A gente está aqui, né? Pera. Desculpa, ele está bem perto? Não. Não. Olha só ali, meu filho. É uma cadeira. É uma cadeira que não está naquele lugar. Não, não está aqui. Pode ficar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. 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 Fecha! Se você ver aqui, eu vou fazer o quarto 2. Confia, gente. No final, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.